Não esqueça de deixar o seu like neste vídeo, também se inscrever no canal se você é novo e chegou aqui agora E não esqueça também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, tudo canal VGames Ah galera, não esquece de acessar a nossa loja virtual, loja.canalvgames.com pra produtos exclusivos, almofadas, camisetas, canecas e tudo mais É nóis, não esquece de deixar o seu like no vídeo, e é isso aí, bora pro vídeo Fala galera, beleza? Hoje estamos de volta com Clash of Clans no canal, então se você gosta de Clash of Clans, vai lá, deixa seu like Se você é novo neste canal, se inscreve aí embaixo, é muito importante você deixar seu like pra você continuar apoiando o canal Pra você ajudar o canal a ser divulgado, a ser recomendado aqui no Youtube, se você gosta e se você quer continuar me apoiando no que eu faço, galera Então é muito importante, agora é o seguinte, hoje vamos jogar no Youtube, hoje vamos jogar Clash of Clans porque é o seguinte, mano Vou mostrar pra vocês o que aconteceu aqui, ó, se liga na tela Se liga só, estamos aqui na nossa continha aqui, básica, nossa continha maravilhosa, nossa vireia linda, maravilhosa Aqui ó, tudo de bom, porque é o seguinte, mano, olha só a guerra, a gente ganhou essa guerra de lavada Tudo bem que os caras não atacaram, quase ninguém atacou na guerra dos caras Quase ninguém atacou na guerra dos caras, mas o importante é que a gente ganhou Se o cara ganhou e não quis atacar, o problema é dele, mano, te falando nisso, deixa eu ver quanto falta pra gente o nosso clã aqui, mano Ó, só pra vocês verem, ó, a gente não tem muita, a gente não é muito um clã focado em guerra, tá ligado? A gente tem 5 vitórias, 5 derrotas, no total de 10 vitórias, tá? De 10 vitórias, ó De 10... de 10... ai, de 10 guerras, mano, caramba É o seguinte, eu queria ver aqui, ó, calma aí O clã... cadê o... Cadê? Onde que eu vejo esse bagulho? Onde que eu vejo o nível do meu clã, mano? Nível 2... ah, que vantagem do clã, ok Falta pouquinho pra gente upar, mano, eu não sei... ah, ganha pouco Provavelmente, não, porque nada, vai demorar pra caramba ainda pra gente conseguir Tá, enfim, vamos mostrar aqui a guerra pra vocês Eu quero mostrar meus dois ataques pra vocês, mano Eu fiz os dois ataques no CV11 Dos caras, se liga só As duas foram, tipo, cravada Esse daqui eu decidi entrar com terremoto E golem por esse lado aqui, ó Eu ia abrir aqui de frente Porque essa defesa... Como é que chama essa daqui? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Eu esqueci o nome dessa bagaça aqui, água voadora Sei lá que caramba é isso, mano Então eu decidi entrar por aqui Mas, porém, toda vez vocês vão ver Que aqui, ó, eu não lembro se... foi aqui Foi, ó Olha lá, tá vendo? Ele não... eu não consegui abrir de novo Aqueles muros ali Aí eu fico muito puto Aí eu entrei com o Valkyria, mano Levei um gelo, duas furias e uma cura E aí eu já congelei essa parte aqui Pra daí dar tempo das minhas Valkyrias já levarem tudo Essa parte aqui no CV, ó Já enfureci, já joguei... Já joguei fúria e cura E vamos que vamos Aí como eu já tinha... já tava aberto aqui com o terremoto Foi de boa, tá ligado? O problema foi aqui, ó Dei muito mole Eu deixei minha rainha morrer sem eu usar o feitiço, mano Aí eu dei muito mole, tá ligado? Sem usar a habilidade especial dela Porque os magos ali estavam bravos E aí, ó Como vocês vão poder ver agora, ó Sobrou 48% O que que eu fiz? Tinha as tropas dele viva aqui, ó Três Arqueiras e dois Magos Eu tinha seis Arqueiras Eu joguei três Arqueiras em uma... Em uma... Em um negócio aqui, um quartel E três em outra E aí eu consegui cravar 50% Tipo, na... na bita, sabe? Tipo, na casca do ovo Tipo, na... Sabe? A última jogada que você tinha pra fazer Se as tropas chegassem lá um pouquinho antes Provavelmente eu teria perdido Porque daí as minhas tropas iriam focar As... as... as tropas do castelo dele E aí eu não ia conseguir destruir E aí eu dei sorte, mano Na real que foi, deu sorte Tudo bem que se eu tivesse usado o poder também Da minha... da minha rainha Eu teria conseguido de boas dar os 50% Porque eu fui... né? Tava pensando em outra coisa Quando eu fui focar na minha rainha Ela já tava morta e aí já era, tá ligado? E aí eu ataquei também O número dois E olha esse ataque... Mano, eu sou o cara mais sortudo Pra fazer ataque, mano Eu comecei jogando as arqueirinhas Aqui na ponta, ó Nas cabaninhas Pra fazer um... Uma porcentagem E aí eu vou começar exatamente Por esse lado aqui, ó Por essa parte E se liguem só de novo Eu fui de go wipe Nessa daqui E se liguem só de novo Eu vou errar o quebra-muro, ó O mago ali dele, ó Vai destruir meu quebra-muro, ó Tá vendo, ó O mago dele destruiu meu quebra-muro E aí eu me lasquei Eu falei, mano Tô lascado, velho Se eu não conseguir entrar nesse bagulho Aí eu comecei a rezar, tá ligado? Falei, tomara que Deus abençoe nós Pra gente conseguir abrir Aí abriu ali Eu falei, beleza Show de bola Já enfureci ali, ó Já joguei uma fúria ali Um gelo ali Na real O gelo era pra essa primeira parte aqui E pra congelar também Essa defesa de águia aqui dele Pra conseguir chegar ali no meiuca E aí o que eu fiz? Eu achando que a torre infernal dele Tava no meu bárbaro Eu usei o poder dele, tá ligado? Mas ele não tava E aí eu acabei gastando o poder do meu bárbaro à toa E vocês vão ver que vai fazer uma pequena diferença, ó Vocês vão ver que quase que eu deixei a minha rainha morrer de novo aqui, ó Ficou na bitinha pra morrer também E aí, ó Meu ataque vai acabar com 48% de novo, mano Se liga só 48% de novo, não 49% 49% Mas O mais difícil dessa vila aqui Foi porque, ó Aqui, ó Eu não tinha o que Ó, aqui pegava tudo o raio Aqui também pegava o raio, ó Aqui pegava o raio desse Pegava o raio aqui também Aqui também Tá ligado, ó Tipo, tudo Tudo tava protegido aqui, ó Não tinha nada desprotegido Tava tudo Protegido pra caramba Aí eu falei, mano 49% Eu tenho dois fucking magos pra jogar Eu preciso fazer só 1% Eu só preciso derrubar uma coisa Eu tenho que jogar os dois magos em algum lugar Pra poder acertar Daí eu falei, mano O melhor lugar é aqui, ó Porque é só defesa a torre A torre da arqueira aqui que vai acertar E ela tá um nível mais fraco Aí eu joguei os dois magos nesse coletor aqui, ó E aí, mano Na moral, se tivesse alguma armadilha aqui Eu já tinha me ferrado, ó Joguei os dois magos ali, ó E vou fechar os 50% certinho, ó Consegui fechar certinho os 50% de novo Meus dois ataques foram, tipo, cravados em 50% Na real, o que prejudica muito o meu ataque Tipo, eu sou CV10 pra atacar esses CVs11 É aquela atilharia águia, mano Aquilo lá é muito forte, velho Na moral E a gente vai fazer um ataquezinho de informe Pra terminar o vídeo aqui Com corredores Porque vocês sabem que corredores está... Tá tendo aquele negocinho lá de... Como chama? Tá tendo aquele... É... Negocinho de corredores Esqueci, evento? Eu acho que é evento Eu não sei se vocês chamam de evento Faz tempo que eu não jogo Mas enfim, pra mim é um evento De corredores, mano Você tem que atacar com corredor Pra poder ganhar depois um livrinho lá E outra coisa, galera Eu quero pedir pra vocês Vocês vão escolher O que vocês acham que eu faço Como vocês podem ver Eu tô com... Nossa, eu vou atacar essa vila Eu tô com 127 mil De lixir negro Eu já posso upar meu corredor Pra um nível máximo Pro nível 6 Eu não sei se o 6 é o nível máximo Mas eu consigo upar ele Pra mais um nível no meu CV Vocês acham que eu devo upar O meu corredor Para o nível 6 Ou vocês acham que eu devo upar O meu É... Rei Bárbaro Para o nível 39 Comentem aí, mano O Rei Bárbaro Pro nível 39 São 167 mil Ou 168 Alguma coisa assim Beleza Vamos atacar aqui Pra roubar tudo esse bagulho Aqui, ó É... Vamos começar aqui, ó 40 fucking corredores Meus queridos Ó, já joga uma curinha aqui, ó Já cura tudo Todos os meninão ali Ó Já joga mais uma aqui, ó Que aí já cura também Todo mundo, ó Todo mundo felizão Curando Pô, que bonitinho Tá todo mundo indo junto, cara Aí tá dando pra curar todo mundo Ou não Cura ali, cura ali, cura ali Boa Boa não Bora curar aqui, ó Que aqui tem duas Duas torres de mago Que é o pior... A pior... Meu, aí joguei cura bem, hein A pior coisa pra... Pros corredores É a torre de mago, mano Vou jogar uma por aqui, ó Beleza Eu acho que a gente já vai dar PT já E aí eu tô fazendo isso A minha formação é isso, mano Quarenta corredores Cinco curas Quarenta arqueiras E meus... Meus reis Meu rei e minha rainha, tá ligado? Tá dando de boa Tô conseguindo dar PT tranquilo ali, ó Sobrou bastante corredor também Eu tava indo com trinta só, mano Mas trinta eu acho que tava... Pouco Tá bem barato, tá ligado? Pra usar corredor, mano Tá sete, velho Então, tipo... Bota quarenta nesse bagulho aí E GG Seja feliz Aí, ó Vai matar a rainha aqui E já era PT, mano Não precisa nem usar meus heróis Tá ligado? Aí de boas Conseguimos levar um PTzão aqui Roubou pra caramba Hoje eu tô roubando pra caramba, mano A melhor liga pra eu farmar No meu CV10 É a cristal, mano A cristal tá sensacional E aí eu consigo de boa Eu jogo primeiro os corredores Fico administrando Feitiço de cura ali neles E depois eu jogo Depois que eu limpo todas as defesas Eu jogo minhas arqueiras por trás E aí eu consigo roubar tudo Eu queria aprender a jogar de corredor Pra poder atacar na guerra, mano Porque eu adoro corredor Corredor é... Mano, na moral Corredor é um bicho muito forte, Lec Meu Deus do céu, Bergu Olha lá, PTzão PTzão, GGzão Acabou a enrolação Olha lá, ó Os corredorzão bolado com topetão Top PT, mano E a gente tá quase fechando também A paradinha dos minijogos lá do clã também, ó Galerinha tá tentando aqui fechar a recompensa máxima aqui, ó Vamos ver se a gente vai conseguir Já fechamos pra caramba ali também Vamos ver o que vai rolar, mano Bom, galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou do vídeo de Crash of Clans, galera Não esquece de deixar o seu like Que é muito importante Pra você continuar apoiando o canal Pra você recomendar os vídeos É muito, 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 muito importante E me ajuda demais Se você é novo no canal Já aproveita pra se inscrever aí embaixo Demorou, rapaziada? É nóis, tamo junto, valeu Fui! Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Deixa o seu like no vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos que estão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o doidão no like É nóis Uh!